Meu nome é Marcelo Oliveira, CEO da GMC, uma empresa de soluções e logística reversa e reciclagem de eletroeletrônico. A GMC começou com pilhas e baterias em 2002 e ao mesmo tempo a gente entrou nos celulares, aparelhos celulares. Então a GMC é líder em logística reversa de celulares e pilhas e baterias no Brasil. Hoje temos soluções aqui da Start, queremos ter mais, em breve, futuramente. Vamos falar daqui a pouco dos investimentos, mas estamos muito felizes com as soluções que temos hoje aqui no Brasil. Hoje nós temos um Edge Current, que separa metais ferrosos e não ferrosos. Nós tínhamos aí, tem uma dúvida realmente da performance dele e a gente pôde observar que ele tem uma performance muito boa, acima de 95% de qualidade na separação. Nós tivemos experiência com outras marcas que não tinham esse nível de performance e realmente surpreendeu bastante a vinda da Start aqui para a GMC e a gente está bem feliz com a solução. A gente conseguiu, através de um acordo comercial, fazer uma boa negociação. Eu acho que teve um cronograma de implementação que foi cumprido na íntegra. Toda a melhoria que foram observadas, foram executadas. Por fim, realmente entregando o que a gente esperava, isso que era o mais importante. O mais importante é você satisfazer o cliente e a gente está bem satisfeito com a solução, porque realmente o equipamento entrega aquilo que realmente ele promete. Então isso que foi fundamental nessa parceria com a Start. Hoje, no Brasil, existem poucas empresas com tecnologia. A GMC é uma das referências no Brasil, podemos falar até a América Latina. Aqui nós temos vários tipos de tecnologia para fazer toda essa valorização de eletroeletrônico. Ou seja, preservando os recursos naturais e contribuindo com a economia secular.